Blit! Conseguiu tirar o passaporte ou queimou alguma máquina? Opa! Como tu sabe, os gajo. Olha que queimei três fotos para conseguir uma. Tá gostando do meu sotaque? Nossa, que maravilhosa! Eu tava falando muito em português, né? Aprendeu no ônibus, né? Agora eu vou lá dentro que eu tenho muito quanto pra agitar da viagem. Não, vai! Arruma tudo, arruma todas essas coisas. Se vier minha irmã, vai viajar, Jussara! Ai, Jesus! Psss! Tá perdido? Estou a trepar paredes. A trepar paredes, credo! Como você é rápido! Estou a trepar paredes, quer dizer, estou desesperado. Ah, então eu vivo trepando paredes, porque... Nossa! Faz favor, faz favor. Claro, deixa eu ver. Bloco do canário. Ai, você sabe o quê? Que me... Vamos sentar ali pra gente se conhecer um pouco melhor? Vamos! Vamos! Por favor, me acompanhe. Vamos! Você bebe? Come? Hum? Faz sexo a três? Você é português de Portugal? Ora, como adivinhaste? Pelo tamanho da sardinha! Aqui, mãe, eu consegui tirar! Porra! Facete! Nossa, eu não sabia quando eu imprimia, piorava, não. O que foi? Tu não gostou? Não, eu gostei muito grande. Acho que podia ser mais escuro, assim, mais de longe, sabe? Ah, mãe, mas aí não ia servir pro passaporte. Tá, tá, tá. Aconteceu um negócio muito estranho. O que que eu... Tu acredita que eu tava atirando o passaporte? Aham. Tava conversando com um cara, tava conversando em mim e tal. Quando eu impurado, quem tava passando? Sara Jane. Não entendi nada. Eu? Eu tava na depiladora. Mas tu foi depilar o quê? Ué? O que que eu fui depilar? A tua área é tão usada que não cresce mais feia. Que bolsa? E da bolsa? A bolsa é minha. Que privacidade? A bolsa do meu filho é minha. Eu e saio daqui de dentro é minha. Eu abri as todos de vocês, pequeno, pra ver se roubava lápis. E no final, o lápis que a gente tinha roubado era esse aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é essa aqui? Parece a Sara Jane. Parece ela. É ela. A cara dela, a mesma cara. É ela, a cara que ela fez. O que que tu fez isso? Abre teu olho e fala. Isso aqui é um passaporte. E eu fiz porque, sei lá, de repente aparece uma oportunidade e eu já tô esperando. Cabe teu olho, hein, Sara? Ô, Sara... Deixa eu bater um papo pro cara aqui, rapidinho. Quanto que foi teu passaporte? Só pra saber se foi, me deu volta. Então, na realidade, meu passaporte foi de graça. O quê? Porque eu tive que dar lá, assim, uma atenção especial pro despachante, né? Que era um menino lindo. Não sei se você viu. Tava de camisetinha, um cabelinho assim... Me deu morinho, me deu morinho, ele. Me deu morinho. Cheiro viador. É impressionante, né, Sara? Galinha boa faz o pinto crescer, né? Graças a Deus, né, mãe? Mas o menino... Ótimo, cocino. Ô, Sara, mas eu tô vacina comigo. Por quê? O que tu não falou que eu também dá água? Pra bastar saber se o cara ia querer, né, filha? O que ele ia querer? Vai, olhada no espelho, vai. A manjada na tua caroça. Falei de banheiro, até me dá vontade de... Que eu vou fazer um negócio que ninguém pode fazer por mim. O quê, mãe? Urina. Eu vou lá dentro estudar. Tá. Aí eu não quero levar o ceruraco, senão os caras ficam me ligando, me querendo o tempo todo. Não tem jeito. Dá uma olhada de janeiro ali. Claro que eu olho. Se a minha patroa ligar, eu anoto o recado. Claro que eu anoto. Por favor. Obrigada, Sara. Abre teu olho aí, Sara. Tô de porta aberta, hein. Só vou fechar agora porque eu vou fazer a minha máquina de churros funcionar. Alô? Não, não é a Brit, não. É a irmã dela, Sara Jane. É porque a Brit não vai poder ir. É, a Brit tá muito mal. Tem medo de avião. Um monte de questões. Não, mas eu já tenho passaporte. Eu posso ir no lugar dela. Eu sou muito melhor do que ela. Não, e ela ainda é difícil. Uma pessoa difícil. A mamãe é que sofre com ela. Não obedece minha mãe. Grita com a minha mãe. É um desrespeito. Muito suja. Não toma banho. Minha mãe usa a calcinha há três dias. Não, a mamãe aqui fica gritando. Brit, pega suas calcinhas. Brit, joga a calcinha fora, que é um desespero. O que que tá acontecendo aqui, porra? Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Vou falar com ela. Me dá isso aqui. Alô? Oi, dona Cícera. Não, não. Pode deixar. Tá tudo certo. Vai sim. A Brit vai. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Você acha que isso é certo, Sara? Pelo amor... Você acha que isso é certo? Você acha que isso é certo? Não, depois vai pôr a calcinha pra coarar. Eu só acho que eu podia estar no lugar da Brit. E tu não pensa na oportunidade que é eu poder me levar daqui a um? Ah, você só parou em mim? Hã? Ah, só em lojinhas, irmã. É, cara. Oi, Sara, minha patroa, igual tu anotou alguma coisa. Mãe, eu vou ali falar, tá? A Maica tava me chamando. Eu vou ali falar com o Maica rapidinho. Caramba, eu perguntei umas coisas. É, tá louca. Tchau, tchau, tchau.